Cenas que mudaram a paisagem de várias cidades da nossa região, registradas durante os últimos dias. Final de semana com registro de chuva intensa. Essas imagens são de São Benedito da Cachoeirinha, região ali de Miguelópolis e Tuberava, com queda de granizo. Também tivemos um cenário diferente em rodovias da região. Essas imagens que também repercutiram nas redes sociais foram registradas na tarde de sábado, na rodovia Abrão a Sede, entre Ribeirão Preto e a cidade de Serrana. Agora tivemos também prejuízos e estragos. Foi na cidade de Barretos. Também registros que estão aí na tela do JR23 e o Kinder atualiza as informações. Sim, Samuel, é um temporal que danificou o asfalto nas ruas, causando alagamentos e provocando acidentes, com queda de carros em buracos na cidade de Barretos. Moradores informaram que a chuva forte durou cerca de 45 minutos, meu amigo. Segundo informações da prefeitura, alguns pontos da cidade precisaram ser interditados. A força da chuva causou estragos em diversos pontos da cidade. Em um deles, um carro chegou a cair dentro de um buraco aberto depois que o asfalto cedeu. Em diversos bairros, casas e comércios ficaram alagados. Os ventos, Samuel, chegaram a 70 km por hora. Ainda de acordo com a prefeitura, equipes da Secretaria Municipal de Obras começaram os separos dos danos imediatamente após o fim do temporal. Apesar dos transtornos, a Defesa Civil não registrou feridos ou desabrigados. Felizmente, Samuel Sintra. Pois é, em Barretos, mais uma vez, também sofrendo com as fortes chuvas registradas durante os últimos dias.